Pessoal, vou ensinar vocês agora a fazer a entrada no escanteio em 10 minutos. É muito simples, tá? Eu vou compartilhar a tela do meu celular com vocês aqui pra vocês entenderem. Tá vendo aqui? A gente manda um sinal no grupo, você vai clicar nesse link. Automaticamente vai cair nessa partida, né, do campeonato, algum tipo de campeonato. E se vocês olharem a opção aqui de minutos, ó, opção de minutos, você vai clicar. Tá bem específico aqui, pessoal, os próximos 10 minutos pra sair no escanteio. A gente sempre entra, quando a ODD que vocês podem ver aqui, ó, tá acima de 1.40 ou 44.50 e sempre tá acima de 0.5. Se aqui, bem específico, pessoal, é importante vocês entenderem isso. Se aqui, se tiver 1.50, 1.75, você não entra, tá? Você tem que entrar aqui só quando tiver 0.5 escanteio. O que quer dizer 0.5 escanteio? Que vai sair um escanteio dentro desse período, de 10 a 20 minutos. Fechou, pessoal? Ou seja, você vai clicar aqui e vai colocar 1% da sua banca aqui. Sempre cálculo, gestão de banca é importantíssima, 1%. E esse jogo vai continuar. Se sair um escanteio de 10 minutos até 19 minutos, você não faz a proteção. Se por ventura acontecer de não sair escanteio nesses 10 minutos, você vai entrar no mesmo lugar que é da primeira entrada, só que você vai colocar 3%. Tá, pessoal? É muito simples. Se você clicar no link, você entra com a porcentagem correta. Se não sair um escanteio, você entra na proteção. Por que é importante a proteção? Porque você tem 20 minutos pra sair um escanteio. E dentro da nossa probabilidade de um jogo pegar, de um jogo de muita qualidade, é muito fácil bater. Tá bom?